Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos abordar na pessoa de Jesus Cristo os mandamentos. Já agora não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sino para notificações de novos vídeos. Vamos então escutar a passagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, na passagem em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 37. Antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações de novos vídeos no canal. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo. Antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal. Sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Porque eu vos digo. Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste-se que foi dito aos antigos. Não matarás. Quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos. Todo aquele que se irá contra o seu irmão, será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu irmão, será submetido ao sinédrio. E quem chamar louco, será submetido à higiene de fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário. Enquanto vais com ele a caminho, não seja caso que te entregue ao juiz. O juiz ao guarda e sejas metido na prisão. Em verdade te digo. Não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo. Ouviste-se que foi dito. Não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos. Todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho é para ti ocasião de pecado, arranca-o e lança-o para longe de ti. Pois é melhor perder-se um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado na giena. E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e lança-a para longe de ti. Porque é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado na giena. Também foi dito. Quem repudiar-se ou a mulher dê-lhe certidão de repúdio. Eu, porém, digo-vos. Todo aquele que repudiar sua mulher, salvo em caso de união ilegal, falo a cometer adultério. Ouviste-se que foi dito aos antigos. Não faltarás ao que tiveres jurado. Mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum. Nem pelo céu, que é o trono de Deus. Nem pela terra, que é os cabelos dos seus pés. Nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Também não jures pela tua cabeça. Porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo. A vossa linguagem deve ser, sim, sim, não, não. O que passa disto vem do maligno. Esta passagem do Evangelho completa a reflexão, propondo a atitude de base com que o homem deve abordar esse caminho balizado pelos mandamentos, não se trata apenas de cumprir regras externas, no respeito estrito pela letra da lei, mas trata-se de assumir uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus e às suas propostas, que tenha, depois, correspondência em todos os passos da vida. Os discípulos de Jesus são convidados a viver na dinâmica do reino, isto é, a acolher com alegria e entusiasmo o projeto de salvação que Deus quis oferecer aos homens e a percorrer, sem desfalecer, num espírito de total adesão, o caminho que conduz à vida plena. Cumprir um conjunto de regras externas não assegura, automaticamente, a salvação, nem garante o acesso à vida eterna, mas, o acesso à vida em plenitude passa por uma adesão total, com a mente, com o coração, com a vida, às propostas de Deus. Os nossos comportamentos externos têm de resultar, não do medo ou do calculismo, mas de uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus e às suas propostas. É isso que se passa na minha vida. Os mandamentos são, para mim, princípios sagrados que eu tenho de cumprir, mecanicamente, sou pena de receber castigos, o maior dos quais será o inferno, ou são indicações que me ajudam a potenciar a minha relação com Deus e a não me desviar do caminho que conduz à vida. O cumprimento das leis, de Deus ou da Igreja, é, para mim, uma obrigação que resulta do medo ou o resultado lógico da opção que eu fiz por Deus e pelo Reino. Não matar é, segundo Jesus, evitar tudo aquilo que causa dano ao meu irmão. Tenho consciência de que posso matar com certas atitudes de egoísmo, de prepotência, de autoritarismo, de injustiça, de indiferença, de intolerância, de calúnia e má língua que magoam o outro, que destroem a sua dignidade, o seu bem-estar, as suas relações, a sua paz. Tenho consciência que brincar com a dignidade do meu irmão, ofendê-lo, inventar caminhos tortuosos para o desacreditar ou desmoralizar é um crime contra o irmão. Tenho consciência que ignorar o sofrimento de alguém, ficar indiferente a quem necessita de um gesto de bondade, de misericórdia, de reconciliação, é assassinar a vida. Não podemos deixar, nunca, que as leis, mesmo que sejam leis muito sagradas, se transformem no absoluto ou que contribuam para escravizar o homem. As leis, os mandamentos, devem ser apenas sinais indicadores desse caminho que conduz à vida plena, mas o que é verdadeiramente importante é o homem que caminha na história, com os seus defeitos e fracassos, em direção à felicidade e à vida definitiva. Espero que tenham aprendido muito com este vídeo. Até a um próximo vídeo aqui no canal. Adiós.